Praia da Urca. Na areia, um homem e uma mulher carregam um flutuador e o encaixam na lateral de uma canoa. Sou Nicolas Bourlon, sou presidente do Rio Vaaclub. O Rio Vaaclub é o clube pioneiro de canoagem polinésia, o Vaaclub aqui no Brasil. O clube tem 20 anos. Nosso programa de paracanoagem tem 10 anos e também é pioneiro. A canoagem são todos os esportes que usam o remo de pá única. Então você tem várias modalidades de canoagem. Tem o caiaque, tem canoa olímpica e tem o Vaaclub, o Vaaclub sendo o nome tradicional da canoa polinésica. Na paracanoagem foram selecionadas duas embarcações. O caiaque tradicional, o esporte que vem dos esquimóis, do Inuit, caiaque de canoa, em linguagem esquimó, e o Vaaclub. Então as duas modalidades, uma foi selecionada pelo desempenho no caiaque, uma embarcação rápida. O Vaaclub é rápido e estável em função do flutuador que fica lá de esquerda da canoa e dá estabilidade ao atleta. Então o atleta, quando não está remando, basta ele colocar a mão no braço do flutuador que a canoa está estável. Então, e o Vaaclub, por ter essa estabilidade maior, permite um leque maior de tipos de deficiência. A organização da paracanoagem é relativamente simples, são três categorias por tipo de embarcação. No caiaque, KL1, KL2, KL3. No Vaaclub, VL1, VL2, VL3. VL1 é a categoria onde a pessoa apenas tem uso dos braços. VL2 tem uso dos braços e do abdômen, tronco, abdômen e abdominais. VL3 tem uso da perna ou das duas pernas. Em geral, em VL3 vai ter muitos atletas amputados de uma perna. VL2 são atletas paraplégicos. E um, na verdade, é uma paraplegia com uma lesão alta na espinha, que faz com que a pessoa basicamente não consiga manter o corpo reto. Então, são categorias funcionais. Então, você também, obviamente, tem um atleta. Um atleta só vai competir na própria categoria funcional ou na categoria superior. Um ótimo atleta de categoria funcional 1 pode correr na 2. Aí, critério do próprio treinador e do atleta. Em uma rampa de concreto, Nicolás segura a base de uma cadeira de rodas e a mulher parte de trás da cadeira com o homem sentado. Chega uma areia. O Vaá é um suporte inclusivo por essência. É um suporte que permitiu a colonização de grandes territórios, de ilhas muito distantes, a milhares de quilômetros uma da outra. Em geral, as embarcações eram formadas por famílias, gente mais nova, gente mais velha, gente com experiência, gente com força física. Então, dentro do Vaá, a gente zela muito e defende muito essa visão inclusiva, essa visão de suporte de família. A minha filha, os meus filhos remam desde pequenos. E é uma forma também de inclusão dentro da família, dentro do grupo. Então, o esporte em si, ele vive com clubes. O clube, o nosso clube é uma associação, sem fins lucrativos, que funciona juntando pessoas que gostam de praticar um esporte que tem uma história, uma cultura, uma tradição muito forte. São quase 5 mil anos de existência do esporte. A gente usa os comandos em Taichan, no Havanhando. A gente mantém uma série de tradições, que são muitas vezes tradições de bom senso, sobre o respeito, a integração na canoa, a individualidade e o grupo. Cada indivíduo tem uma função na canoa, mas a canoa só vai se todos remam juntos. Então, aqui atrás, tem as canoas de seis lugares do clube. Essa é a essência do trabalho de clube. A paracanoagem, ela certamente era praticada igual a séculos pelos polinésios. Imagina uma batalha entre duas cidades, duas aldeias. Havia feridos, havia gente que pedia uma perna, um braço, mas continuava remando. Certamente, na tradição, é uma coisa muito antiga. Agora, uma coisa muito interessante, que dentro do VAA, você coloca um atleta dentro da canoa, vê que na água, a pessoa, na verdade, reconquista uma mobilidade que talvez, de fato, perdeu em terra. Então, digo isso para dizer que, na verdade, dentro dos clubes, a gente não faz a diferença entre atletas e para-atletas. O melhor atleta vai estar na equipe. Então, o melhor atleta, seja para-atleta ou atleta, se ele faz a turma de tempo, vai conquistar a vaga, que é o principal do clube, que a gente chamaria de categoria open. Depois, tem categorias por idades. E claro que a paracanoagem, sendo paralímpica, tendo um folga, um destaque em muitas competições hoje, os atletas correm também na paracanoagem, mas podem correr nos dois. E o legal de um esporte de equipe é que, muitas vezes, você vai formar equipes com atletas de várias origens, que seriam para-atletas, mas também vão acabar remando na equipe principal do clube, simplesmente porque eles são esportes de inclusão por essência. Na areia, a mulher e o Nicolau observam o homem em uma canoa baiana na água, andam na direção dele. O Rio Vai Clube, que é o clube pioneiro na América Latina, foi fundado aqui no Rio de Janeiro, foi concebido em 1999, começou a funcionar em novembro de 2000, então, faz 20 anos, esse ano vamos celebrar o 20º aniversário. O esporte cresceu muito no Brasil, né, se espalhou bastante em vários, mais de 50 cidades, a partir desse núcleo original, cresceu muito em São Paulo, enfim. E a paracanoagem no nosso clube começou em 2010, já faz quase 10 anos, faz mais de 10 anos. Paracanoagem e a canoagem, o VA, o Paravaá, não há diferença de regras fundamentais significativas, porque o esporte é o único, então, se é prova de velocidade, vai ser prova em raia, com uma distância pré-definida, Paravaá tem prova de 200 metros, VAA tem prova de 200 metros, tem 500, tem 500, enfim. As regras globais são as mesmas. A diferença que vai ter para a paracanoagem é em função das categorias funcionais. Você precisa ter, realmente, categorias adaptadas, quando no VA, a idade é um fator na paracanoagem e a classificação que vai definir em que categoria o atleta vai remar. No caso de equipe, formam-se equipes de paratletas, cada avaliação funcional dá um número de pontos do atleta e a equipe tem que ter um total de pontos máximo, ou mínimo, desculpe, aí você vai ter prova de equipe com atletas formados em função dessa pontuação. Mas, no fundo, não há diferenças de regras técnicas, as regras de embarcações, é tudo, na verdade, é tudo igual. É uma coisa que a gente acha legal mesmo. O esporte é o único, a única forma, a forma de praticar pode ser diferente. Em pé, a beira-mar, Nicolai e a mulher conversam. Na água, o homem rema. Ao fundo, embarcações. A gente nem fala em projeto, né? Para a gente, há modalidade, é paracanoagem, uma das modalidades promovidas pelo clube. Nosso foco, não é escolinha, é atleta de alto rendimento. Por exemplo, a gente não fala de projeto social. O projeto social é uma base ampla, você procura abrir o esporte para muitos. Por isso que a gente não tem um número de atletas muito grande, até porque a nossa capacidade de dar apoio é limitada ao número de voluntários que atuam no clube. Nesses dez anos, talvez a gente tenha treinado uns 100, 150 atletas diferentes. Alguns já passaram para outros clubes, o Caio Ribeiro, já bicampeão mundial, medalhista paralímpico, já está treinando em outro clube. O clube original dele, o Rio Vá Clube, continua com vínculo afetivo e de amizade, claro, mas o nosso foco é ser um projeto de base para a detecção de talentos e buscar que esses atletas se aprimorem na prática do esporte para poder pleitear vagas na seleção brasileira, para poder representar o Brasil em várias competições internacionais. O homem rema pela lateral esquerda entre a canoa e o flutuador, preso por duas artes metálicas. Eu sou o William Cristi, sou paraplégico, sou atleta de paracanoagem na modalidade canoa vaiana, na categoria VL2. Eu conheci a paracanoagem através de um projeto do Rio Vá Clube, que fica na Urca, no Rio de Janeiro, e eu estava procurando um esporte para poder ter uma condição de vida melhor, me adaptar melhor à sociedade, e então encontrei esse projeto e a partir dali já iniciei a modalidade e estou há uns três anos já na atividade. A minha paraplegia teve origem a uma queda de árvore e eu tive uma lesão medular. Antes de eu me tornar paraplégico, eu não praticava nenhuma atividade esportiva. Foi só depois mesmo da minha cirurgia, da minha reabilitação, que eu procurei um esporte e encontrei a canoagem. Na paracanoagem, eu já participei de inúmeros campeonatos municipais e estaduais e sendo como os principais dois campeonatos brasileiros e a primeira Copa Brasil agora de 2020. Nas minhas principais competições, eu fiquei em terceiro lugar no campeonato brasileiro em 2019 e agora em 2020, eu fiquei em terceiro lugar na prova de 200 metros e em segundo lugar na prova de 500 metros na Copa Brasil. Guia Rema na direção de embarcações. Os meus treinos da paracanoagem acontecem três vezes por semana, às terças, quintas e sábados. E nos decorrer da semana, a gente faz um treino complementar de academia e até mesmo exercícios em casa. O meu maior desafio como paratleta hoje é me superar. Eu acho que a gente, quando entra em algum esporte, a gente sempre tem aquela vontade de crescer e se ver como um atleta profissional. A paracanoagem me ajuda em quase todos os sentidos da minha recuperação. Tanto como acessibilidade, eu fiquei muito mais independente, eu fiquei muito mais confiante em mim mesmo e também fisicamente, que tem um preparo muito grande para a gente estar remando, competindo e investindo nas atividades do dia a dia. Depois que eu conheci a paracanoagem, eu melhorei muito com a minha independência. Eu tive muito mais facilidade para executar as atividades do dia a dia, muito mais vontade de estar praticando esporte, de estar saindo na rua para encarar os meus desafios. E eu ganhei muito mais autonomia. O Ian chega à beira da praia. A mulher e o Nicolás se aproximam dele. Ela puxa a ponta da canoa. Eu diria para as pessoas que possuem alguma deficiência que nunca desistam de procurar algum esporte, porque uma hora vocês vão encontrar algum esporte que vai mudar a vida de vocês e vocês vão se sentir muito melhor, tanto fisicamente como psicologicamente. Eu sou a Alessandra Lincoln, treinadora do William Christian e coordenadora do projeto de paracanoagem do Rio Vaá. O projeto de paracanoagem do Rio Vaá, ele tem 10 anos e nós temos hoje 7 atletas treinando regularmente às terças, quintas e sábado. Ele tem a finalidade de introduzir as pessoas que têm deficiências físicas, principalmente dos membros inferiores, a praticar um esporte e às vezes competir. Nossa ideia é sempre introduzir essas pessoas na sociedade praticando um esporte saudável, melhorar a saúde, melhorar a atividade física. Eu estou nesse projeto há dois anos. Eu treino o William há dois anos e o William é um atleta super dedicado. Ele escuta muito as nossas correções e técnicas e ele é sempre muito disciplinado. Então, ele facilita muito o treinamento. Ele sempre aceita as correções e as observações. Ele é muito carismático. Ele é o agregador do grupo. Todo mundo sempre sente muito bem ao lado dele. Ele traz sempre um lado positivo dentro da equipe. Então, é muito fácil treinar o William. Sorridente, William rema na direção de Alessandra e Nicolá, a beira-mar. Com a mão direita, ergue o remo. Quem quiser saber mais do projeto, é procurar pela página, na internet, pelo site do RioVA. Lá tem todas as informações, tem fotos, tem informações dizendo sobre as provas, as competições que eles participam. É bem informativo e é fácil entrar e acessar com a gente. O site é riovaa.com.br Na areia, William se transfere da canoa para a cadeira de rodas. Alessandra segura o encosto e Nicolá a base. Não marcha ré.